Olá, meus amigos! Nesse mês de fevereiro, nós estamos disponibilizando para os membros do canal esse aplicativo que é muito prático para cálculos de potência em circuitos de corrente contínua e em circuitos puramente resistivos de corrente alternada. Nele, você pode calcular qualquer uma das variáveis. A potência elétrica, a corrente elétrica ou a tensão elétrica. Outra novidade é a nova versão da calculadora para cálculos da lei de Ohm. Na versão anterior, havia um pequeno bug de programação que já foi corrigido nessa nova versão e ela também já está disponível no site. Torne-se membro do canal e tenha acesso a esses e a outros conteúdos que serão disponibilizados todos os meses através dessa parceria que nós fizemos com um desenvolvedor de aplicativos. Vá lá no site conectaead.com.br e baixe já a sua calculadora. Tchau. 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 Tchau.